Uma coisa que eu quero comentar com vocês também é sobre as indicações e também as contra indicações da reflexologia. Eu como indicação, coloco já de primeira assim a fibromialgia. Ela é super indicada para a fibromialgia, tenho tratado vários clientes aqui e eles melhoram sempre. Então eu relacionei algumas coisas, prisão de ventre, pressão arterial, constipação, dor de coluna, enfim. Todos os tipos de dores e distúrbios físicos e emocionais, a reflexologia tem como auxiliar e ajudar em muito. Vamos falar agora uma parte muito importante dessa aula que é sobre as contra indicações. Eu quero falar com vocês sobre isso que é muito importante. No caso, mulheres em gestação, pessoas que fazem uso de marca passo, pessoas que tem varizes expostas, o risco de trombose. Pessoas que tem doenças graves, tipo câncer. Eu vou dar uma explicação de forma geral que todas elas entram no mesmo princípio de pensamento. Então é assim, a reflexologia podal, a massagem feita nos pés, ao final da massagem o cliente vai se sentir já de cara muito bem. De cara, bate pronto, vai se sentir muito bem. Porque vai otimizar a circulação corporal, circulação sanguínea, oxigenação das células. Então a pessoa vai ter um upgrade geral no seu sistema. Mas isso é ruim? Não, isso não é ruim, isso é muito bom. Porém, porém, as mulheres que estão em fase de gestação, pessoas que fazem uso de marca passo, homens e mulheres com varizes, né, que já tem o trombose, o risco de trombose. E as pessoas com câncer, com doenças mais graves, tipo câncer. Imagina assim, eu gosto de dar explicações bem lúdicas, bem práticas. Imagina que o corpo da pessoa está acostumado com uma musiquinha suave. É o corpo da pessoa, né? Então o corpo está naquela toada, tá legal. De repente vem a massagem e coloca uma música mais acelerada, né? É como se fosse, é como se entrasse uma música mais acelerada. Vamos pensar na mulher gestante. O neném está lá no ventre da mãe, ele está acostumado, ele está habituado com a rotina da mãe dentro daquela situação dela. Quando a gente faz a massagem, como a circulação vai otimizar, vai dar uma acelerada na circulação, vai oxigenar mais, a criança vai ficar contente também, a princípio, no ventre da mamãe. Vai ficar contente, vai ficar toda espertinha. Só que às vezes ela vai ficar toda espertinha, é esse o problema. De repente ela fica muito agitada no ventre, pode ocorrer de creda contrações e essas contrações gerar um nascimento prematuro, né? Ou até um aborto. Eu acho que não é isso que nós queremos, né? Ninguém de vocês querem isso e eu também não quero. Então mulheres em fase de gestação não é indicado. Precisa respeitar depois aí de 40 dias pós-parto, né? Aí você começar a fazer a massagem, né? Se de repente já faz logo pós-parto, se a mulher teve sangramentos extensos durante o processo de dar luz, né? O corpo está precisando voltar, né? O corpo está precisando voltar. E a gente coloca algo para o corpo acelerar, então fica uma briga no organismo da pessoa. Então a gente precisa deixar o corpo da mulher voltar no seu estado normal, aí depois a gente entra com reflexologia. O corpo está precisando voltar.